Salvações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Cerno, trazendo mais um vídeo de The Messenger pra você. E vamos continuar aqui a nossa aventura com o Mensageiro. A gente tá na Torre do Tempo. E uma coisa que eu não prestei atenção no final do último episódio, foi que eu falei, pô, não vou entrar aqui não, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Mas, aqui é o comerciante. É que, como eu tô na Torre do Tempo, não tem aquele raiozinho. Eu dei mole, fui burro, fui burro. Desculpa, o quê? Ah, sim. A grande revelação, de fato, meu querido aventureiro, você esteve se teletransportando para essa mesma sala o tempo todo. Então, onde a gente tá? Na Torre do Tempo. E onde fica isso? Certamente você quis dizer quando, não? Para ser sincero, eu não sei. A Torre é um dispositivo que viaja pelo tempo. Ela se manifesta para testar os mensageiros que são considerados dignos para, então, realocá-los conforme necessário. Para onde ela vai me levar? Para quando? Ela levará você até o tempo mais necessite de um mensageiro. Quer dizer, se ela não te matar, é claro. Preciso falar alguma coisa? Tem algo para me contar? Você tem alguma história para me compartilhar? Claro, vou contar uma para você. Havia uma terra cheia de pântaros. E esses pântaros estavam cheios de monstros do mal. Dormiam debaixo d'água durante o dia e, à noite, eram detidos pela lua. Bom, isso quando ela era gentil bastante para aparecer, afinal, a lua era livre para viajar pelo espaço e, às vezes, também gostava de iluminar outros reinos. Um dia, a lua se entediou e decidiu visitar a terra dos pântaros em forma humana. Usando um manto para que sua luz não brilhasse, ela esperava conseguir ver de perto as criaturas do mal, com mais sóstas do que pessoas que vagueiam serelepes por terras amaldiçoadas podem querer. Ela encontrou um homem fugindo de um pequeno grupo de monstros. Confiante de seus poder, ela removeu o manto, criando uma aura cintilante de proteção para ajudar o homem a escapar. Já escapou, mas, ao olhar para trás, viu que sua salvadora tinha colocado seu manto em volta um pouco cedo demais. Ela foi capturada pelas criaturas, que, então, a enterraram sob uma rocha para que sua luz nunca mais voltasse a brilhar. Eles governariam a noite. Mas o nosso sobrevivente rapidamente juntou um grupo de aldeões e eles foram lá remover a grande rocha e libertar a lua. Um vínculo muito forte foi criado naquele dia e ela decidiu se tornar a guardiã deles. Até hoje, a lua está lá para guiar os viajantes humanos pela noite. Enfim, eu gostei dessa. Acho que ela fala de poder da cooperação. Talvez. Para ser sincero, eu só queria usar a palavra Cerelep em uma história. Ai, ai. Tá. Não, eu quero isso aqui. Quero tomar menos dano. Faltam 400 cristais. Porra. Pô, faz de novo, faz. Nossa. Pode, não vou dar essa sorte de novo, não, né? Tô fudido. Tô fudido. Tô fudido. E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, jogo Na moral, é sério Tipo assim, sérião Porra Que pariu O tanto que eu voltei Ai, eu não vi esse tiro Ah, filha da puta Ai, bom Já arrombei pra caralho, né Ai, fica a dúvida Eu peguei o negócio ou não Bom, eu não vou ali não Se bem que o troço aqui é brado, né Nossa Nossa Ah, mentira Nossa, eu esqueço Que esse troço dá dano pra caralho Porra, tomaram o caralho no cu, jogo Ah, fui esmagado Eu fui esmagado Eu consegui me esmagar Eu sou um animal mesmo, né Eu consegui fazer o impossível Que é, literalmente, me esmagar Porra 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 Tomaram o cu, filho da puta Deu Ah, mentira, cara Que você spawnou justamente na minha cara Teu corno maldito Vai ficar nessa aí Foda-se Fica aí então Foda-se você Filha da puta Ah, merda Porra Não sei se eu consegui acertar ali Ah, cara Ah, merda E de que lado que tá o negócio? Tá aqui, né Ah, na verdade Eu tenho que vir pra cá, né Tá Eita Ah, não Nossa, é rápido Bem rápido Ah, é rápido Peraí, vai bater. Bateu, foi. Nossa, sobrou um pentelho de vida. Nossa. Salvou aqui, beleza. Nossa, jogo. Porra. Entendi. Nossa, não tenho nem ideia. Quer dizer, eu acho que... Não sei, peraí. Deixa eu descer agora. Ah, é a monja lá. A monja lá que eu matei. Põe no full cagaço aquilo ali. Ah, jogo. Vai tomar no seu caralho do seu cu. Porra, eu apertei o X, cara. Nossa. Eu apertei o X aqui pra ele planar. Fiquei segurando o X que nem um corno aqui. Porra, ele me faz uma merda dessa. Ah, cara. Não, aí eu garotiei. Garotiei demais. É, eu sei que eu já me matei 25 vezes. Quer dizer, eu não saí não. Mentira. Não sabia de porra nenhuma. Ele sobe numa... Ah, cara. Nossa, pior que tem umas partes ali que tá... É, dá pra ficar parado. Ah, cara. É porque depois que ele dá o rodopio, até ele se recuperar e planar de novo, ele cai. Vai. Nossa. Puta merda, jogo. Muito obrigado. Nossa. Muito obrigado. Ah, ele vai ali tirar tudo que eu ganhei aqui. Muito obrigado. Não queria planar não Tô apertando aqui o X Segurando ele, que nem um corno Cadê que tinha aquilo ali em cima Perdi dois de vida de graça Não Meu caralho que você pegou Ah, vai, 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 vai Deixa eu matar todo mundo primeiro Pera aí, pera aí Ah Meu de vida Esse cara vai me matar Há muito cheiro que esse cara vai me matar Vai jogo, vida Ah Boa, caramba Pô, pegou não, hein Caraca, dá muito dano a isso, cara Quê? Caralho Como assim? Não tem ciência, jogo Nossa Chefe Quanto que eu tenho 660 só Nossa Pera, eu pensava que a loja estava fisicamente atrás daquelas outras portas de antes Ah, então foi aí que você percebeu Minha loja está conectada com o mundo inteiro Não é um problema Mas ela está duas vezes no mesmo lugar incomoda Não dá pra acreditar Não dá pra nem perguntar melhor pra ele Isso aqui é interessante Mas eu quero muito isso Ele não falou do chefe Será que não é chefe ainda, no caso? Ah não, é chefe sim Com isso passou no teste de vontade Agora Com certeza a gente vai fazer aquilo Prepare-se, mensageiro E contemple o poder da nossa ordem Você acederá como o escolhido Ou não será mais nada Chega de introduções Eu vou primeiro Eita, carinho animado Eu tenho preparado esse discurso há décadas E ele pegou e você vai superar Vamos lá Um dos chefes mais maneiros de todos Ai Ah, não pegou Ah, ele não deixa eu ficar pro lado ando batendo Pô, tu vem até aqui Ui Parece que eu dei mole aqui Eita Nossa Dormi Consegui bater de novo Ui Ah, mentira Porra, jogo Que isso? Qual é? Nada a ver Nossa, eu tô pelejando pra conseguir bater nele Cara, na moral As torrent boxes são muito grandes, ô ninja Vou morrer, isso é óbvio, né Ui Nossa Agora não pegou Nossa Sim Ah, porra Bom, quando eu derrotar ele É, eu volto Matei Caraca, foi difícil Foi difícil E demorado e demorado também, né Eu tinha que esperar a oportunidade sempre pra bater nele Isso é bem irritante Bem irritante Consegui tomar 3 de dano ainda Sei lá que tentativa é essa Não tem ideia Morri algumas vezes pra ele já Tá, acho que ele tá vindo Deixa eu fazer a parte da professoria dessa vez Me incluo fora dessa Você faz o que quiser Eu tô flutuando E com isso você passou no teste de poder Tá, e agora? Para cumprir a professora você Deve saltar para passar no teste de fé Saltar? Saltar, sim Não entendi Ora, teste de fé Salto, salto de fé Faz sentido, não? É só pular de uma vez Olha, eu tava tentando criar um momento épico aqui Agora herói Ceda sua coragem A esperança E suas forças ao propósito E então mergulhe em seu destino Para ascender como o único e verdadeiro mensageiro Eu tô flutuando Ah, agora eu não tô mais Ui Ah, agora eu tô mais É, malandro Agora mudou Agora tudo mudou E bom A gente vai continuar No próximo episódio É, porque aqui já é um ponto de seipe Que é onde a torre some Nossa, foi difícil aquele chefe ali, hein Foi bem difícil Na verdade foi mais que eu tava impaciente, né Queria matar logo ele Então eu pulava É, a minha sorte às vezes Mas enfim Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau